Tudo bem, pessoal? Meu carinho, minha reverência, minha reverência, meu muito obrigado por estarem se inscrevendo no canal do Farido, dando like pro Faridão. Gimo, qualidade comprovada. Etilux, mais de seis mil produtos, três shows rooms, dois em São Paulo, um em Porto Alegre. KTO.com, KTO.com esse domingo, tem muitos jogos pra brincar, pra se divertir, na KTO.com. E também conosco, olha aqui ó, saia já da poupança, a poupança não tá dando nada, saia da poupança e lucre todos os meses com minérios, com a Golden Token Brasil. Golden Token Brasil. Você lucra mais que a poupança com a Golden Token Brasil. 0800-606-6048. 0800-606-6048. Golden Token Brasil. O título deste comentário, o sinal de alerta está ligado. O Grêmio precisa ganhar os próximos quatro jogos. E será que o Grêmio vai conseguir? Depois do fiasco, do vexame, diante da Chapecoense, com vinte e três mil gremistas em casa, vinte e três mil gremistas na arena, o Grêmio mal escalado pelo Roger, mal substituído pelo Roger, o Roger não tá bem. Mas o time não tá bem. O time não tá bem, o técnico não tá bem, a direção de futebol é lamentável e o Grêmio precisaria mudar. Será que no departamento de futebol, na comissão técnica, nos jogadores, jogadores não dá, fechou a janela agora só em julho. Mas o certo é que o Grêmio está projetando de seis em seis jogos. Os seis primeiros foi Ponte Preta 0x0 em Campinas. Perdeu pra Chapecoense por 1x0. Dia vinte e quatro de abril joga com o Guarani em Campinas. Em Campinas o pessoal tem enlouquecido com o Denis Abraão, hein? Em Campinas o pessoal enlouquecido com o Denis Abraão. Dia vinte e sete o Grêmio joga em Ponta Grossa, um jogo duríssimo contra o Operário de Ponta Grossa. Dia trinta o Grêmio joga com o CRB na Arena. E no dia oito de maio o Grêmio joga com o Cruzeiro com cinquenta mil pessoas no Mineirão. E desses quatro jogos, porque em seis pontos o Grêmio ganhou só um ponto, ou perdeu cinco e ganhou só um, que foi um empate com a Ponte Preta. Esses quatro jogos o Grêmio tem que ganhar os quatro. pra somar doze com mais um treze. Aquele cálculo que eu fiz com vocês antes de começar a Série B. No Grêmio calcularam que dos seis jogos o Grêmio precisaria de quinze pontos. E eu pergunto, o Grêmio vai conseguir com três zagueiros e três volantes? Três zagueiros e três volantes? Isso é inadmissível! Inadmissível! O Grêmio vai conseguir quatro vitórias em quatro jogos? É muito pouco provável. O sinal de alerta tá pra lá de ligado. O Grêmio corre o risco de não voltar pra Série A. Ah, mas é só a terceira rodada. É, mas quem não fizer gordura, quem não tiver gordura, depois não vai ter pra queimar lá na frente. E esse campeonato é tiro curto, porque termina dia cinco de novembro por causa da Copa do Mundo. Então o sinal de alerta tá ligado. O Grêmio tem quatro jogos dos seis que classificou como seis primeiros. E são os seis primeiros. Os dois primeiros não ganhou. Empatou com a Ponte Preta em Campinas, a fraquíssima Ponte Preta, e com o fraco Chapecoense, a fraca Chapecoense, o Grêmio perdeu na arena. E agora tem quatro jogos. Guarani, Operário, CRB e Cruzeiro. Dos quatro, tem que ganhar os quatro. Será? Uma feliz Páscoa pra você. Hoje é domingo de Páscoa. A ressurreição, né? E que a ressurreição de Cristo nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e possa fazer com que tudo ressurja. Feliz Páscoa pra todos vocês. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca com a notícia.